Olha gente, que transtorno aí que passava no contorno norte aí, você passou por lá hoje de manhã, você viu que transtorno pro motorista, carro batido, lama pela pista, enfim, uma loucura. Muita gente não sabia o que estava acontecendo, pois nem choveu, choveu, um cano de água estourou perto do viatuto, ali na avenida Guayapó, teve barro escorrendo por todo lado, uma enxurrada cobrindo o carro. Bom, a Kelly Moraes foi lá e conta pra gente, pode rolar. Pois é, Robson, a equipe do Corpo de Bombeiros já está no local, porque um pouquinho antes de começar o programa, aqui no viaduto da Guayapó, no contorno norte, estourou um cano de água. Se a gente dá uma olhadinha naquela parede onde tem aquele funcionário, ele está escorrendo um pouquinho ainda, mas antes estava maior enchente e é claro, o barro escorreu todo na rodovia e aqui na frente o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, porque aconteceu uma batida. Provavelmente, vamos chegar aqui, provavelmente o carro deve ter derrapado e vinha um outro logo atrás. Graças a Deus que nesse acidente não aconteceu, não tem nenhuma vítima. Seu Gilmar, o senhor estava dirigindo o templo, né? O que aconteceu? Olha, eu estava vindo na média da pista, 80 por hora. Como eu percebi que estava descendo muita lama aqui de cima, porque o cano estourou, aí eu diminuí. Sendo isso, um caminhão entrou na minha lateral, aí nisso ele deslizou, bateu na frente do meu carro, no bico do carro ali e jogou para o guarda-rei. Nisso aí eu já perdi o controle, já não vi mais nada. Agora, cadê o caminhão? O caminhão foi embora, fugiu. Agora o senhor parece que machucou um pouco, né? É, eu bati a cabeça porque deslocou um pouco lá dentro. Graças a Deus estava com o cinto, mas nada de grave o que aconteceu com o meu corpo, está tranquilo. Agora só fica aí a revolta, né? A revolta, danos materiais, e aí? A gente está hoje em dia difícil, vai ser fácil não, viu? E com a batida, o airbag do carro também acionou? Acionou, acionou. Os dois. Do carona e do motorista. Como é que foi na hora? Então, a gente estava vindo, eu estava vindo atrás dele, né? Gilmar, né? O nome dele. E tinha um caminhão do lado. Aí, quando pegou ali o vazamento que estava do encanamento da Sanepar, aí o caminhão resbalou no carro dele. Aí não teve jeito, ele rodou e eu bati atrás. Deu para assustar? Ah, deu. Deu para assustar bem. Mas graças a Deus nada aconteceu de pior, né? Não, graças a Deus está tudo bem. Bem material a gente recupera depois. E todo jeito você estava indo trabalhar? Estava voltando de Londrina, com as minhas plantinhas que eu vendo.